A Assembleia Municipal e o Executivo de Idenhá Nova já estão em funções. A tomada de posse decorreu no Centro Cultural Reiano, com auditório repleto e muitos autarcas e individualidades presentes. Afonso Costa deu posse a João Dionísio e aos novos deputados municipais. Seguiu-se a posse, juramento e assinatura do elenco camarário presidido por Armindo Jacinto. O discurso inaugural de João Dionísio, com o Presidente da Assembleia Municipal, assentou num apelo à participação de todos para encontrar soluções para os problemas do Conselho. Mas o Presidente lançou um répto a todos os autarcas para que se unam, para fazerem ouvir a voz dos territórios de baixa densidade contra o esvaziamento dos serviços por parte do Poder Central. As políticas centralistas do nosso Estado têm prejudicado os territórios de baixa densidade, inibindo a fixação de pessoas e das empresas em regiões como a nossa, retirando-lhes permanentemente serviços públicos e incentivando a população a sair para se fixar nos grandes centros, o que tem agravado no nosso entender a produção nacional e agudizado a crise que atualmente vivemos. Armindo Jacinto dirigiu as primeiras palavras aos seus pais e à sua família. Depois, sublinhou que vai utilizar a solidariedade como arma de combate à crise, apoiando os que mais precisam no Conselho de Danhá Nova. Mas o Presidente lançou um répto a todos os autarcas para que se unam, para fazerem ouvir a voz dos territórios de baixa densidade contra o esvaziamento dos serviços por parte do Poder Central. O seu discurso inaugural é a palavra solidariedade e, podemos dizer, revolta pelo que se faz ao interior. Serão duas palavras que vão marcar, pelo menos, o primeiro ano? Bom, será sempre algo que eu irei denunciar e espero com isso que também os nossos parceiros das câmaras municipais vizinhas consigamos ter aqui uma união de facto para que a nossa voz chegue mais alto, a Lisboa chegue mais alto a quem nos governa, a quem decide os nossos destinos, com políticas macroeconómicas e que se essas políticas macroeconómicas forem ao encontro do que são as estratégias também destes municípios, poderemos ter resultados, não para o município de Danhá Nova, mas para todo o nosso país, porque há dois terços do país que estão em territórios de baixa densidade e que o país precisa que produza, precisa que contribuam para o produto interno bruto. Temos que ser todos nós, que é um desígnio nacional, não é um desígnio apenas dos nossos municípios, é um desígnio nacional para que possamos ter um país a produzir na sua totalidade para ultrapassarmos mais rapidamente a crise que atravessamos. Como novidade, já está marcada para fevereiro a primeira reunião da Assembleia Municipal fora da sede do Conselho e que vai ter lugar em data a anunciar em Danhá Velha.